A gente é desenvolvedor na Globo.com Esse é o logo das antigas da Globo.com E a gente também está sempre postando coisas sobre front-end, produtividade, estilo de vida E às vezes algumas coisas loucas que dão na telha Que é no loopfinito.com.br e no Twitter também, loopfinito A gente vai falar de CSS Layouts Eu vou contar uma história do que foi o CSS Layouts Como que a gente fazia isso antigamente na web E além disso eu vou aqui meio que profetizar de como a gente vai fazer o CSS Layouts A partir de hoje A gente vai começar com os tags pré Depois a gente vai falar sobre tabelas Box model, flexbox, regions, exclusions E mais algumas coisas Mas a gente sabe que infelizmente essa timeline pode ser um pouco corrompida Existe uma timeline paralela aí Que é a timeline do Yeah Então tudo que eu vou falar aqui hoje Infelizmente vai demorar um pouco mais para ser usado no Yeah Bem, vou começar a falar aqui agora sobre tabelas Falar um pouco dos tempos negros aí da web O HTML.0 nasceu em 1990 Ele foi uma linguagem feita para estruturar documentos Daí a sigla, né? Uma markup language E o único modo de se lealtar nessa época Era com a tag pré A tag pré é aquela tag que todos os white spaces que você coloca dentro dela Tipo um enter ou um espaço Ele é renderizado da mesma forma que você digitou E esse foi o primeiro site que existiu na web Foi o site que o Tim Bernsley, no CERN, disponibilizou para a gente Logo depois veio o HTML 2.0, em 93 Aqui a gente teve a tag imagem E finalmente o HTML virou um padrão Pelo Engineering Task Force Depois o HTML 3.0 E aqui a gente tem a tabela Além de tabela A gente ganha o nosso Tão usado até hoje Float Float Left Float Right Que ele foi feito para que texto flutuasse Em uma imagem A gente também teve alguns elementos matemáticos Mas infelizmente o HTML 3.0 Nunca foi aprovado E ele nunca foi implementado Quem foi implementado foi esse cara aqui O HTML 3.2 Em 97 E aqui a galera começou a descobrir o poder do Tableboard A0 Que começou a lealtar insanamente as coisas Usando tabela E é mais ou menos nessa época que nasce o webdesigner Quem nunca viu esses gifs por aí Uma parada interessante sobre tabelas Que eu mesmo não sabia É que tabela foi feita sim para layout A gente costuma falar que Pô, tabela é para ser usada para dados tabulares e tudo mais Mas se você for ler a spec do W3C Você pode ver que ali no final ele fala que Ele pode ser usado para dados tabulares E para propósitos e layout Então para quem quiser Arranjar uma confusão aí Discutindo com algum programador cheater A tabela pode sim ser usada para layout O W3C aprova E aqui são alguns sites aí das antigas Para ilustrar mais essa história que eu estou falando para vocês Esse aqui é o Yahoo 96 Essa é a Apple de 97 Esse é o Ball Quem nunca teve e-mail do Ball 2000 Wall 99 Cadê? Nos salvando aí na era pré-Google A Amazon do ano de 2000 Que até hoje não mudou muita coisa Essa é a Globo.com 2000 A Globo em 2001 E esse é um código clássico dessa época Esse código é um código do site da Apple de 1996 É um site super sem zoação Está bem indentado, está bem documentado Está comentado direitinho Mas a gente vendo esse código A gente lembra de todos aqueles problemas que a gente tinha Que é, pô, conteúdo aliás está tudo misturado ali, cara Para você manter esse código É um saco O render não é incremental O que significa isso? Como a gente está usando tabela O navegador precisa dar um parser inteiro na sua tabela Para mostrar no navegador Ele não tem como fazer um render incremental Que é o que acontece hoje em dia Então a velocidade percebida Não é a velocidade de fato de renderização É a velocidade percebida do usuário Ela é mais baixa E a gente tem uma baixa acessibilidade Que a gente sabe que, pô Leitor de tela Cansa pra caramba de ler tabela Não é tão simples E Assim que a gente fazia layout antigamente E depois Descobriram alguns problemas E criaram O BoxModa Eu vou passar para o Amir agora Para ele falar um pouco aí Sobre o presente Bem pessoal Tá legal o microfone aí Porque aqui a gente ouve diferente Então Às vezes fica meio estranho Antes de eu falar do BoxModel Só queria denunciar Só queria denunciar que tem um caçador de talentos aqui do Rio De uma startup do Rio E ele me pediu para perguntar Que quem é Tem alguém aqui do Rio Ou que veio do Rio Levanta a mão aí Beleza Valeu Bem O BoxModel Todo mundo aqui Que faz layout Que mexe com CSS Conhece o BoxModel Porque esse é o método Que a gente utiliza hoje Para fazer layouts Na web E o BoxModel Ele nasceu Ele veio Ele nasceu com o CSS Na primeira versão do CSS Surgiram Diversos problemas Que eu vou falar deles mais adiante Mas o que é que o CSS propõe? Ele propõe primeiramente A separação do estilo do conteúdo E com isso A gente vai ter aí um reuso Dos nossos estilos A gente não vai precisar sair Mudando a mesma coisa em milhões de páginas E vou deixar aqui Uma pergunta no ar Será que o CSS realmente promove Independência de Aparência e conteúdo Hoje em dia? Bem No CSS A gente No CSS1 Foram introduzidas Essas propriedades Que a gente está bem familiarizado Hoje em dia Que é o display O float O width height Margem Pagem Border Todas essas propriedades Do border Do BoxModel E Um tempo depois A gente tem o CSS2.1 Que por incrível que pareça Começou a ser escrito Começou a ser rabiscado Em 98 E sua especificação Só foi fechar 13 anos depois Caramba aqui está cortando um pouco Mas Tudo bem No CSS2.1 Foi introduzido O position Top Bottom Left Right E tamanhos mínimos e máximos Que também Vem Impactar no BoxModel O CSS3 Ele já veio um ano depois Do CSS2.1 Por incrível que pareça Não sei se um dia Vai fechar essa especificação Porque eles Meio que Modularizaram agora As especificações Do CSS As especificações Elas estão sendo fechadas Em módulos No caso aqui A especificação do BoxModel É essa Basic User Interface Já está no nível 3 E esse nível 3 Dessa especificação Já inclui o BoxSizing Que é uma outra propriedade Do Box Que Adiciona feature Ao BoxModel Então só uma Um resumo rápido Do BoxModel O nosso navegador Antes de Renderizar qualquer elemento Ele vai levar em consideração Tudo isso aqui Ele vai levar em consideração Largura e altura do elemento Vai levar em consideração O Pad do elemento Depois Ainda tem a borda O tamanho da borda Tem o margem E ainda tem o Ainda tem o top O bottom O left O right Dependendo Do position E se a gente quiser Ainda pode usar O BoxSizing Ou seja É muita coisa Chega a ser bem complexo Em 2002 Surgiu O termo Que a gente conhece bastante Hoje em dia Também Que é o Tablets O tablets É um termo Que ele Viu propor Um outro método De desenvolvimento De layouts Como por exemplo O que ele fala Olha Vamos usar Tabelas para dados Tabulares Que é aquela velha historinha Que a gente conhece até hoje E vamos usar o BoxModel Para fazer layout Foi daí que surgiu Inclusive O blog Tablets Nessa época Que promovia O uso dos padrões web E porra Dentre os diversos problemas Do BoxModel Eu vou citar os dois mais chatos Que eu acho que vocês Também estão familiarizados Com ele Por exemplo Se a gente quer fazer Um alinhamento vertical Não dá para usar O vertical line Não tem nenhuma propriedade Que a gente faça isso Para a gente De uma forma automática Para usar o vertical line A gente vai ter que usar O display table cell Que são O que significa esse cara É uma propriedade Que vai simular O comportamento De uma De uma célula E o vertical line Ele funciona dentro De células de tabela Outro problema Bem chato É a questão De igualar A altura De elementos Automáticos Por exemplo De altura automática Por exemplo Aqui a gente tem Um 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 conteúdo Que varia De acordo com Seu conteúdo Aliás Uma Uma div Que varia De altura De acordo com Seu conteúdo E o aside Eu queria que o aside Ficasse da mesma altura Acompanhasse o conteúdo Como se fosse uma tabela A gente sabe Que para usar isso A gente vai ter que Meter um monte De display table roll E table cell Para poder fazer isso funcionar E depois que a gente faz isso Vai quebrar um monte De coisa ao redor Ou seja Aí vamos começar A meter gambiarra No CSS Um monte de hack Para poder funcionar Isso é muito chato Table cell Table roll Tem essa porrada De 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 valores Possíveis Para a propriedade Display Para simular O comportamento De tabelas E quando eu olho Para isso No final de tudo É tabela Você Pode até estar escrevendo Um monte de div Bonitinha lá Tá, 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 tá Você vai ter um trabalho Em dobro Que é de escrever O CSS Que funcione Esse cara Ou seja Cara, porra Então usa logo A porra da tabela Aqui Porque Tô tendo trabalho Em dobro pra nada E É uma pena Que até hoje A gente não tem É Um método melhor E tão simples Quanto eram as tabelas Pra fazer layouts Agora o Caio vai começar A falar Das coisas mais legais E ele vai começar Com o Box Com o Flexbox Que é um novo tipo De Box Model Agora eu vou começar A falar um pouquinho Do futuro O futuro do presente Flexbox Bem, o Flexbox Ele veio pra resolver Alguns dos problemas Do Box Model Um pouquinho da história Do Flexbox O Flexbox Nasceu Ele antigamente Tinha um outro nome Ele nasceu Dentro da Mozilla A Mozilla Ele usava A Mozilla percebeu Que o Box Model Não era suficiente Pra layoutar O próprio Firefox O próprio Firefox Ele usa alguns elementos HTML Para layoutar a interface dele Então ela viu Só que ele não era suficiente Então eles criaram Um padrão Pra eles mesmos É o Flexbox Então o interessante Do Flexbox É que ele já nasce Com esse intuito De layoutar interface Então ele é totalmente Otimizado pra isso Pra layoutar interface Ele vai ter um comportamento Muito mais previsível Do que o Box Model E ele é agnóstico De direção Isso também é interessante Porque Pô, você tem A nossa linguagem Beleza Nossa linguagem Baseada em latim É da esquerda pra direita De cima pra baixo Mas, pô, você tem a árabe A árabe é da direita pra esquerda De cima pra baixo Você tem japonês É de cima pra baixo Depois da direita pra esquerda E o Flexbox É interessante isso Porque ele é totalmente Agnóstico de direção A gente vai entender melhor isso Bem, o Flexbox Ele Como eu falei Ele veio pra solucionar O problema Do layout de interface Então ele vai ser Muito melhor usado Em web apps Por exemplo Vamos primeiro Meio que separar Apesar de existir Uma faixa cinza Entre o que é um site E o que é uma app Mas, geralmente Os extremos De um site Ele geralmente É vertical Você tem um scroll Na vertical Os elementos são Meio que empilhados Em bloco Na vertical E você geralmente Tem um scroll No documento inteiro Uma web app Geralmente Ela pega 100% Do seu viewport E quando você tem scroll Você tem scroll Em um dos elementos Aqui um exemplo clássico Seria o Gmail Por exemplo Então o Google Docs Seria um exemplo De web app E outra coisa interessante Sobre o Flexbox Também É que Ele tem Ele tem se mostrado Uma solução tão boa Que inclusive A aplicação nativa Estão começando a usar ele A App Store Do OS X É um aplicativo nativo Em Objective C Mas essa casca Dentro dela É um WebView E essa WebView É toda layoutada Com o Flexbox Não só ela Como o iBooks Também usa o Flexbox Para layout Isso é HTML Que está rodando Nativamente no Mac Por exemplo Só um asterisco aqui O Flexbox Ele mudou bastante A gente teve Três grandes Três grandes versões Mas agora já está finalizado Então caso vocês Foram ver alguma coisa Na internet Só tomem cuidado E se você tiver Essa propriedade Display Flex Vocês estão seguros Vocês estão tranquilos Vocês estão na última versão Se vocês forem ver Algum artigo Que não usa Display Flex Que usa Display Box Esse Flex Parênteses Parênteses Ou então Display Box Box traço asterisco Cuidado Que é a spec antiga Tá O básico aqui De Flexbox Imagina que a gente Tem esse conteúdo Que não está aparecendo Ali embaixo Mas imagina que Isso é um conteúdo Pai Ele tem duas divs Dentro dele Dois elementos Aqui da esquerda Para a direita A gente vai ter O main size dele E logo depois A gente vai ter O cross size O cross size Ele é perpendicular Lembra que Ele é agnóstico De direção Esse é o padrão Você pode mudar isso Você muda o main size E o cross size Ele vai ser sempre Perpendicular Então passando Pelo meio Do elemento A gente tem o main nexus Por padrão Todos os elementos Eles são centralizados No Flexbox E isso já De cara Já é muito bom E perpendicular a ele A gente tem o cross axis Como o próprio nome Já diz Flexbox Ou flexible box Ele vai tratar De como os elementos Como os elementos Crescem E encolhem De acordo Com o elemento Pai Putz Não está aparecendo Ali embaixo A regra O que a gente vai fazer Para que o elemento Se comporte Como um flexbox É só dar um display flex Nele E aqui a gente vai dizer Que a flex direction Dele é row Ou seja Eu quero que os elementos Fiquem empilhados Na horizontal E não na vertical Aqui a gente vai estar usando Algumas propriedades Já nos elementos Filhos Aqui eu tenho Três elementos Dois com a classe A Um com a classe B Imagina que o elemento Pai da gente Tem 600 pixels Eu vou dizer Que o elemento A Ele tem a base Ele inicialmente Tem 113 pixels Então o primeiro Vai ter 113 O segundo 113 E o B O flex basis dele Vai ser 333 Caso a gente Aumente a div Essa regra Vai entrar em ação Flex grow Aqui eu vou dizer Como eu quero Que esse elemento Se comporte Caso o elemento Pai cresça Caso exista Mais espaço disponível Aqui eu estou dizendo Que o flex grow Dos elementos A É zero Ou seja Eu não quero que eles cresçam Imagina que isso é o menu Que está na esquerda Se você tiver Um espaço disponível Mais à direita O menu não precisa crescer Você quer que Sei lá O seu conteúdo principal Cresça E o flex grow Do B É um Isso é um cálculo proporcional Então ele vai pegar Todo o espaço disponível E caso a gente Encolha Quem vai entrar em ação É esse cara Que está aqui embaixo Que não está dando para ler É o flex shrink Aqui eu fiz o contrário Do flex grow Eu não quero Que o elemento B Encolha Não importa o que aconteça Mas se Se o espaço for diminuído Eu quero que o A Encolha Então eu posso também Dizer como eles vão se comportar Caso haja mais ou menos espaço E aqui é como o cálculo é feito É só uma regra de três simples Tipo aqui eu estou dizendo Que o flex é 1 No B o flex é 2 E no C o flex é 1 O que acontece Você vai ter 1 mais 2 mais 1 Vai dar 4 Você vai dividir Isso pelo número flex lá 4 dividido por 1 4 dividido por 2 E 4 dividido por 1 Não é 4 dividido por 1 4 dividido por 4 Depois vamos multiplicar Desculpa Aí vai dar 1 vezes 1 1 vezes 2 1 vezes 1 Então o B vai ter 50% do espaço O A vai ter 25 E o C vai ter 25 Aqui algumas regras do flexbox Ele por padrão O flex direction vai ser na linha Mas isso você pode mudar também Se você der um flex direction column Ele vai mudar automaticamente E vai ficar na vertical Uma outra coisa também que a gente vai ter É o justify content A gente pode dizer como esses elementos Vão ser distribuídos dentro do elemento pi Ele pode ter o flex start Então ele vai começar Vai ter início lá no main nexus E o main nexus por padrão é na esquerda Mas ele também pode começar da direita Ou então de cima ou de baixo Eu posso dizer que eles vão ficar Alinhados mais aqui para o final Do main nexus Posso dizer que eles vão ficar centralizados Fácil desse jeito Não vai ter todos aqueles tipos de gambiarra Que a gente tem no box model Um space between Então eles vão colar nas bordas E vai dar um espaço igual Entre todos os elementos Ou então o space around Ele vai levar em consideração As bordas do elemento pi Aqui a gente vai dizer Como eles vão ficar alinhados Em relação ao cross axis Eu posso dizer que eles vão começar em cima Com flex start Embaixo com flex end Alinhados ou centralizados Que esse é o padrão Ou stretch Isso não pode Você não consegue fazer no box model isso Não sem javascript E só essa regrinha já está resolvendo Esse problemão aí para a gente Outra coisa aqui Com flex box a gente vai ter Uma maior separação também De conteúdo De marcação De layout e conteúdo Não é porque minha tag 1 Veio o primeiro Que ela precisa estar aí Eu posso mudar a ordem dela Com order n Então eu boto a ordem do elemento 3 Se eu colocar 2 Ele vai ficar na segunda posição E eu posso fazer uma brincadeira com isso Do jeito que eu quiser Não é porque o elemento Veio o primeiro na gatmel Que ele vai ter que ser renderizado primeiro Outra coisa também Você pode viajar com flex box Com media query Você pode usar os dois Tranquilamente Então Imagine que você tem um site desse Uma web app complexa dessa Usando todas essas regras Que a gente falou Ordem e tudo mais Fica muito fácil Você fazer um site Móvel ou responsivo Desse jeito Muito fácil mesmo Bem E você pode viajar com isso Como eu falei Ele vai respeitar as media queries Ele respeita o max width Min width Você pode usar Flex box Junto com box model também Você pode usar Flex box Dentro de flex box Dentro de flex box Você pode viajar Ele pode ser in line Pode ser bloco Enfim Ele vai dar bastante poder Para a gente No layout E pô Centralizar elementos Agora virou Moleza Finalmente Agora com flex box A gente vai poder centralizar elementos Sem usar a tabela A gente vai dizer Que o elemento É do tipo flex box A gente vai dizer Que o margem é alto E não importa O quanto o elemento crescer Ele vai ficar sempre centralizado Esse aqui é um exemplo Como é uma tecnologia Um pouco nova A gente tem pouco exemplo ainda Na web Esse é um exemplo Que o Simurai fez O Simurai é um front-end da Bélgica Ele manda bem pra caramba Aconselho muito A seguir esse cara no Twitter Ele pegou meio que o Sparrow Que é um cliente pra Mac De e-mail E tentou fazer ele Usando flex box Então essa interface toda Tá com flex box E ele fez uma parada Meio responsiva Saco Então você vai dando resize No navegador Fica muito legal também Se você der resize Tanto na vertical Como na horizontal Aqueles botões ali na esquerda Vão ficar sempre Sempre centralizados E tudo mais Ficou bem bacana Esse exemplo Bem Sobre flex box É isso Agora eu vou falar um pouco Sobre regions A empresa que está Por trás disso Não só ela Mas a que está realmente Puxando as coisas No regions É a Adobe Adobe Falando de layout na web Adobe está Mandando muito bem Está comentando muito No antigo webkit Agora Blink Ele está mais ali Do lado do Chrome Adobe está comentando muito E está com programadores Os programadores mais top De CSS Estão trabalhando nisso E uma das specs Que eles criaram E já implementaram Inclusive no Chrome É o regions O regions A gente vai ter Algumas possibilidades de layout Que antigamente Só era possível no impresso Aqui a gente vai poder usar Um HTML como template E a gente vai poder usar Pegar o nosso conteúdo E inserir nesse template Então aqui a gente vai De fato ter uma separação Maior de conteúdo De apresentação Imagine só que a gente Tem essas três divs São três divs Que estão em qualquer lugar Do seu documento A gente vai poder pegar Um conteúdo E jogar nessas divs E elas vão conseguir Fluir de um elemento Para o outro Enquanto houver mais Conteúdo a ser mostrado Eles vão fluir De um elemento para o outro Inclusive com layouts Mais complexos Imagina que a gente tem Esse template aqui A gente vai pegar O nosso conteúdo E a gente vai dizer Que a gente quer Que o nosso conteúdo Flua nele Como se fosse um jornal Por exemplo Que a gente tem Uma imagem no meio E o conteúdo Vai fluir para o outro Sem javascript Só com CSS Então o elemento Vai continuar fluindo Enquanto houver Conteúdo a ser mostrado Ele vai funcionar Mais ou menos assim A gente vai inserir O nosso conteúdo lá E ele vai fluir De uma região Para outra Enquanto houver Conteúdo a ser mostrado E isso o browser Vai fazer para você Só com uma regra CSS Bem besta O básico O vocabulário básico Aqui para a gente Teria um pouco de regions É o named flows E o regions Vou mostrar o CSS Para vocês E vocês vão ver Que é bem simples Imagina que aquele Exemplo lá Antigo Era esse html Essa parte de baixo A gente tem Uma div Uma imagem Mais três divs E aquele conteúdo Que é um outro html Eu vou inserir nesse cara Então esse conteúdo Eu vou inserir Nesse html Aquela classe content Que estava em cima Eu vou dar um flow into Então esse aqui Vai ser uma Esse aqui Eu estou dizendo Que esse conteúdo Vai ter o nome De lorem y E no region Eu vou dar um flow from Então eu vou pegar O named flow Que é o lorem y E vou jogar no region Que é o lorem y Que eu acabei de definir lá em cima Então eu estou usando Um html Como template de fato Estou pegando o conteúdo E jogando no html De template Que é esse cara Eu estou dizendo Que o region Vai receber aquele conteúdo E Outra parada Que veio com o region Também Que é interessante É meio que Uma sintaxe nova De css O nome dele É bonito pra caramba É elemento pseudo funcional Esse carinha aqui Dois pontos Dois pontos Region Parênteses O nome é bem complexo Mas a parada É bem simples O que está acontecendo aqui Que eu estou dizendo Lembra que a gente Seria aquele p No nosso html Quando aquele p Estiver na região 3 Ele vai ter aquela cor Badass ali Quando o p Estiver na região 4 Ele vai ter a cor vermelha É o mesmo elemento html Com dois css distintos Dependendo da região Que ele cair E aqui são alguns exemplos Que já estão na web E da galera usando regions Isso aqui É aquele exemplo Mais ou menos Que eu dei pra vocês É um template separado O cara só jogou esse conteúdo E ele vai fluindo Aqui a mesma coisa Um layout meio estilo jornal Esse aqui é o É o último post da gente Que o Almi fez Sobre regions Aqui embaixo a gente tem O texte área Você pode ir digitando O texte área E vocês vão ver Que o conteúdo vai fluir Nesse layout Ele vai de uma div Pra outra Ele vai fluindo E sobre regions é isso Agora vou passar pro Almi Que ele vai Começar a falar Das paradas mais viajantes Começando com exclusions Bem Assim como as regions A Adobe também Está cuidando dessa especificação É uma das cabeças principais Eu vou tentar dar uma corrida Que a gente está Acabando o tempo aqui já Infelizmente A primeira coisa Que a gente tem que ter em mente Todo elemento Que a gente tem Em uma página Ele é renderizado Como um quadrado Como um retângulo Seja esse elemento bloco Ou inline Ele sempre é renderizado Como se fosse um retângulo Ah, mas vocês perguntam Pô Ah, mas tem um border radius Se eu usar o border radius Ele vai Então eu posso até Desenhar um círculo Fazer um div Que seja um círculo Só que o border radius Ele só molda Não está passando aqui Espera aí O border radius Ele só molda estilo Ele não molda o conteúdo Se eu utilizar esse cara Nesse exemplo aqui A gente tem um div Eu vou falar Border radius 50% Por exemplo É isso que vai acontecer O meu conteúdo Ele vai permanecer quadrado Porque o elemento Ele é renderizado Como um quadrado Só que ele é desenhado Como um círculo Então o nosso conteúdo Ele vai respeitar A área de renderização E Para mudar isso A gente vai usar Uma nova especificação Também Que são as shapes Eu posso usar as shapes Em conjunto com as exclusions E as shapes Vão permitir Que a gente mude Essa forma Essa forma retangular A gente vai poder ter Formas irregulares Formas Vai ter elipse Círculo Um monte de coisa E a gente pode usar Essas shapes De duas maneiras Eu vou falar aqui Das propriedades Shape inside E o outside Porra Desconectou aqui Shape inside Ele vai permitir Vai permitir Uma coisa desse tipo Eu tenho Uma div Círculo E aí eu só preciso Fazer isso Shape inside E aí vou declarar Um círculo Dentro Dentro dessa propriedade Utilizando Está cortando um pouco Aqui Mas é Uma primitiva Para círculo Uma função E eu passo As coordenadas XY Do meu ponto central Do círculo E o raio Simples assim Então eu estou criando Um círculo Que vai compreender Toda a minha área Retangular Foda Eu posso usar também O poligon Para desenhar Qualquer polígono Que eu quiser Então eu posso Fazer um polígono Que tenha N pontos Quer dizer Um polígono irregular O que você quiser Então aqui eu só vou sair Declarando Pares de pontos Eu posso usar Ims Posso usar Pixel Posso usar Pocetagem Posso usar Qualquer coisa Para definir Esses pontos E aí meu texto Vai fluir Para esse cara Então pessoal E eu posso usar Isso com Com as regions Por que não? Posso fazer um conteúdo Fluir de um cara Para o outro Está todo mundo Ferrado aqui Se os designers De vocês Descobrindo essas coisas Já o outside Ele vai fazer O contrário Ele vai fazer Com que o meu conteúdo Que está fora Do meu elemento Ele vai respeitar Os limites Da minha shape Ou seja O meu text flow Por exemplo Aqui poderia ser Uma imagem Eu sei que Se eu tiver Um float left O meu texto Ele vai fluir Ao redor da minha imagem Se eu tiver Uma div círculo Com float left E que ela tenha Um shape outside Com um círculo Declarado dentro dela Então O meu conteúdo Ele vai fluir Por essa Por essa figura Ele vai respeitar Esses limites Já está um tempo Rolando experimental Experimentalmente Aqui no Safari Tem Já tem um bom tempo Aqui tem um design Maluco Aqui De uns triângulos O da esquerda Ele está Com o texto Alinhado à esquerda E o da direita Com o texto Alinhado à direita Por isso que fica Meio estranho E o do meu Está justificado Aqui a gente tem O verdadeiro Border Radius E um hexágono Só que está cortando Para caramba Mas é um hexágono Tem um post também Que a gente tem lá No nosso blog Falando sobre shapes Eu vou poder também Por que não Ter uma imagem E declarar um shape Outside para ela E aí eu vou Poder fazer O meu texto Circular a minha imagem Da maneira que eu quiser Bem A gente falou Desse monte de coisa Muita coisa mudou Desde o início Desde o início da web Ainda bem para melhor Muita coisa ainda vai mudar Só que eu ainda tenho Um carinha Bem bacana Para mostrar para vocês Aqui Que eu acredito Que poucas pessoas conhecem Que são as grids CSS As grids CSS Não estou falando aqui De grid De framework Bootstrap Foundation Não é isso Essas grids São grids Nativas de CSS O principal Cara que está Por trás disso É a Microsoft Veja Tem uma razão simples Porque a Microsoft Está querendo melhorar isso Porque Eles estão com Windows 8 agora E vocês podem perceber Que eles estão usando Flash design Toda aquela coisa Explorando bastante As grids Então eles estão trazendo Isso para dentro da web E vocês vão ver Como esse cara É muito foda É muito novo Começou a ser rabiscado Ano passado E a proposta principal é Não Eu quero dividir O meu espaço Em várias regiões E aí eu vou jogar Meu conteúdo Nessas regiões Simplesmente isso Terça-feira Já mudaram coisas Nessa terça-feira Mudaram coisas Na especificação Renomearam Alguns atributos E eu já até Mudei na palestra Já até atualizei Bem Como eu dizendo Ele quer dividir Nosso espaço de tela Em regiões E ele vai fazer isso Através de linhas e colunas Assim como uma tabela fazia Então vamos imaginar Que as grids Sejam Um cara parecido Com as tabelas Só que sem as tabelas A gente não vai ter marcação E o que é muito O que a gente pode inferir É que Graças a isso A gente não vai ter mais Aquele layout Engessado A gente não vai Ficar mais amarrado Ao nosso conteúdo Se a gente quiser mudar Algo no nosso layout A gente não precisa mais Ir no CSS E depois no HTML Mudar a ordem De alguma coisa Jogar uma coisa Para o lado Outra para o outro A gente vai poder fazer Isso tudo Através de CSS Agora Digamos que a gente tem Um layout simples Tem uma grids Bem simples aqui E assim como o Flexbox Eu vou poder definir Quem vai ser fluido Quem não vai Quem vai ser flexível Tem muita coisa Do grid Que Ele trouxe muita coisa Boa também do Flexbox Eu não consigo imaginar Alguém que vai fazer Uma coisa dessa Mas Só para demonstrar Que Dá para fazer fácil A gente tem um Pode perceber que Essa A gente tem uma região Bem irregular Irregular ali A esquerda Que tem uma forma De um L e tal Se a gente jogar um texto Aqui Um conteúdo Ele vai fluir Naturalmente Por essa região E Isso aqui é um outro Layout Bem simples E Que não dá para você fazer Sem usar Position Se você pensar direitinho Não dá para fazer Só com Flutes E se você quiser fazer Algum responsível Alguma coisa que mude Com o G-Size Alguma coisa Cara Vai ter que meter a cara Nas media queries Muita media query E até Muito javascript Dependendo do caso Tá Vou deixar de lenga lenga E começar a mostrar Como é que a gente vai usar Esse cara Vamos definir uma grid Inicialmente eu tenho Um Eu posso ter um Um elemento Aqui qualquer No caso eu tenho Um div container E aí eu vou usar A propriedade display Para dizer que ela é uma grid Pronto Ela é uma grid Que legal Agora eu vou poder definir As colunas da minha grid Como é que eu vou usar isso Eu vou usar a propriedade Grid template columns E aí eu vou colocar vários valores Cada valor desse É uma coluna Se eu colocar cinco valores Aí eles vão ser Vão ter cinco colunas Aqui eu tenho duas colunas De tamanho automático Se eu definir O template rows Que não apareceu ali Mas o que tem aqui embaixo É grid template rows Alto, alto, alto São três altos Então Tem três linhas E duas colunas Consequentemente Seis regiões Agora vamos imaginar Que a gente tem Uma determinada área De tela E Minhas colunas Estão definidas Dessa maneira Só tenho duas colunas E eu quero falar Não Eu quero que Que minha grid Se comporte dessa maneira Quero que a segunda coluna Ocupe o resto Do espaço disponível Assim como a gente tem Lá no Flexbox também Aqui eu vou usar Então Esse valor 1fr Fr é uma unidade nova Do CSS Que está vindo Juntamente com a especificação Das grids Que significa Free space Então O que é que eu estou falando aqui Minha coluna A minha segunda coluna Ela vai ocupar Todo o espaço disponível De tela Se eu quiser que as duas Colunas ocupem o mesmo espaço Então Eu vou falar Que cada uma É um fr E aí o espaço Vai ser Calculado De forma proporcional No caso aqui Outro caso Eu quero que a primeira coluna Seja duas vezes O tamanho da uma Da segunda Agora vamos considerar Que a gente tem Um determinado conteúdo Dentro de uma De uma região E Eu estou definindo aqui A minha segunda coluna Com essa função MinMax Que também é uma coisa nova Que está vindo Nas grids Que é uma definição De tamanho Flexível Eu estou falando que Essa minha segunda coluna Ela vai ter o tamanho mínimo MinContent E o tamanho máximo 1fr O que seria esse MinContent? Esse MinContent é o tamanho mínimo Do meu conteúdo Então para ilustrar isso melhor Quando eu fizer Um resize na minha tela Até esse ponto Nada vai mudar Nada vai modificar Mas então se eu fizer Mais resize Minha grid vai permanecer Inalterada Nessa coluna Porque ele está respeitando O tamanho mínimo Do meu conteúdo MinMax tem várias aplicações Eu posso usar com Pixel Com FreeSpace Com porcentagem Ems Calc Tem outro valor Que é o MaxContent Também Beleza A gente criou o grid Eu só falei de criar grid Mas agora vamos falar Do segundo passo Que é associar o conteúdo A essa grid Fazer esse conteúdo Aparecer lá na nossa página Então digamos que a gente Tem aqui essa grid Que a gente definiu E eu vou ter Nosso conteúdo Da nossa página Aqui dentro Então vou ter várias divs Ali em região 1, 2, 3, 4, 5, 6 Com seus respectivos conteúdos E Interessante que Se eu mandar renderizar Minha página agora Se eu mandar desenhar Não vai aparecer nada Na minha página Por que? Eu não joguei nada Dentro da grid ainda Só vai ter a grid vazia lá E Interessante também Observar que Não importa a ordem Que eu jogar esse conteúdo Na página Isso não importa A gente agora É independente de estrutura Bem Para associar conteúdo É bem simples Eu vou chegar lá Na minha região 1 No meu conteúdo E vou falar Olha, esse cara É da coluna 1 E da linha 1 Ele vai jogar o cara lá E aí eu vou passar a fazer isso Com os meus outros conteúdos Com as minhas outras áreas do site Eu posso jogar várias regiões Também Aliás, vários conteúdos Numa mesma região E aí ele vai empilhando Esses caras É necessário também afirmar Que a gente também pode usar Subgrids Eu posso ter grids Dentro de grid Eu posso definir Spam de conteúdo Eu posso definir Por exemplo Que o conteúdo Ele vai estar numa região Mas ele vai fazer spam Ele vai ocupar também Espaço das outras regiões Como se fosse um Um co-spam da vida Das tabelas E também É possível fazer alinhamento Bem fácil Centralizar Fazer alinhamento De elementos Parecido com aquelas coisas Que o Caio mostrou Para vocês lá Do Flexbox Eu não vou falar Sobre essas coisas Mas eu vou falar De uns caras bem legais Aqui Que são os templates Das grids A gente pode Então definir Templates Que vão poder ser Reusáveis Reutilizáveis Então aqui Eu estou definindo Templates bem simples Display grid E tem água aqui Grid template areas Então eu estou definindo Várias strings Cada string dessa É uma linha Da minha grid E cada palavra Pode ser qualquer palavra Que eu quiser Vai ser Uma coluna Então aqui Eu estou definindo Dá para perceber Que a primeira linha Ele tem Tem duas regiões Que na verdade São uma Eles ocupam Toda a área horizontal Do Da minha grid E para associar Conteúdo Nesse caso É mais fácil ainda Eu não vou precisar Usar aquelas duas Propriedades Eu só vou usar Esses identificadores Aqui Eu vou falar Que a minha região 1 Está na área Reder A região 2 Está no website E por aí vai Posso jogar Várias coisas No content Por exemplo Aqui tem três Conteúdos No content E ele vai jogar Isso para mim Lá Simples assim Legal Eu posso usar Media queries também Para isso Digamos que esse cara Vai ter um comportamento Diferente em smartphones São as mesmas regiões Não Não removi Nem adicionei nenhuma Nesse caso São as mesmas regiões E o que eu vou fazer Por exemplo Eu estou falando aqui Que eu estou usando Media query Lenscape E portrait No caso Se o cara estiver Na horizontal Ou na vertical Eu posso definir Templates diferentes E morreu Meu site vai mudar Todo Cara Só com essa Essa regrinha aí O nosso conteúdo Ele já foi Ele já foi associado Né Nossos 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 conteúdos Já foram associados Às regiões Então Muda tudo Tem muito mais Coisa de grid Essas coisas Que eu mostrei Para vocês aqui Tem N maneiras De fazer Mas É só para dar Aquele gostinho mesmo Só está rolando No Internet Explorer 10 Prefixado E Consequentemente No 11 E Cara Muita coisa mudou Muita coisa Boa está surgindo Muita coisa boa Vai surgir também Então A gente se pergunta O que é que vai vir do futuro Eu acho que Eu não sei Mas Mas eu acredito Que coisas boas Vêm por aí Valeu Boa Pessoal Perguntas Três perguntas Tá Rapidinho Tá estourando o tempo Opa Boa noite Oi Vocês comentaram aí Do Do presente Do passado Do futuro E etc Que ao que parece As regions E os excludes Aí Não estão ainda Implementados Mas o Flex Já Você botou 2012 Então Ano passado Mas como é que está A real implementação E utilização Dos browsers Em cima disso Tipo Quem está dando Suporte ao que Tá A gente geralmente Bota uma tabelinha Mostrando também O Flexbox Eu acho que Todo mundo Menos IE Mas assim De forma De forma Prefixada Ninguém Está Essa especificação Não foi implementada Ainda de forma estável O Grid Só o IE Os mais novos Que estão experimentando Ainda As regions E as exclusions Também Firefox E Não Só o Chrome Não Adobe Quem está por trás disso É Adobe Então Adobe Estava comentando Diretamente no WebKit Na verdade No fork Da WebKit Que o Chrome usava Então tu baixava Um Chrome Da Adobe Era um Chrome Um Chrome Um da Adobe Lá tinha tudo Aí depois eles davam Merge No fork Do WebKit Do Chrome Aí como virou Blink Agora Eles estão comentando No Blink Aí regions Exclusions Já está lá O Flexbox Se eu não me engano Está no Firefox No Chrome O Opera agora Usa o Blink Então também ganhou de graça Eu acho que o Safari Acho que é todo mundo Menos ia O Flexbox Oi? Tá Tá Mais alguém? Ah mobile Tipo Está sossegado de usar Só tem que cuidar Um pouco Com performance Se você for usar Parece que Você chama lá O inspector Dá uma olhada Na renderização Algumas pessoas Estão reclamando De performance Acho que o algoritmo Não está otimizado ainda Oi Só complementando A pergunta Alguma Dessas questões De Flexbox Ou regions Tem já Algum polifio Que dê Para a gente Usar Mesmo projetos Com suporte A e Sei lá 8 Por exemplo O SX Tem O homem está falando Que para regions Tem Para Flexbox Tem uma parada Que é parecida O SXTJS Aquela biblioteca Antiga De JS Ele tem uma parada Que parece muito Com o Flexbox Agora Eu não sei Se vale a pena Usar um polifio Para uma parada Tão baixo nível Vai ser muito JavaScript Acho que vai ficar toso Com a renderização Não vai ficar legal Acho que é melhor Ficar no BoxMod Você vai ter Uma performance Meio zoada Também Boa noite Eu já ouvi falar Que a tabela O conteúdo da tabela Pelo menos antigamente Ele só é mostrado Quando carregava tudo Hoje em dia Isso ainda é verdade Ou é Mito? Isso foi Até onde eu sei É porque assim O browser Para ele renderizar uma tabela Ele tem que fechar A tag Para ele saber realmente Ele não sabe Se a tabela acabou ou não Uma div Ele pode mesmo Que ir colocando aos poucos A tabela Ele tem que dar Um parser completo Para saber Tipo Se vai ter um footer Ou head Se vai ter mais coluna Mais linha E tal Porque Ela meio que é toda Dependente Na tabela Até onde eu sei Os parsers Dos navegadores Ele tem que renderizar A tabela completa Até onde eu sei Eu nunca fiz um teste De verdade Foi o que eu li Eu deveria até ter feito Um experimento Para ver isso Fiquei até curioso Vou fazer um experimento Para ver se de fato Ele é não incremental O que eu li na internet Que todo mundo fala Ele é não incremental Por isso que a galera Não recomenda muito usar Principalmente para mobile Quando você vai 3G e tal É lento Então você tem que ler Todo o HTML Para renderizar para o cara Pessoal Caio e Almi Obrigado 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 Obrigado